E aí pessoal, Guto Silva DJ aqui, apresentando pra vocês essa super festa que rolou na Fazenda Bocaina em agosto de 2023, casamento de Ana Luíza e Matheus. Se liga aí nessa super produção e veja tudo o que a gente pode fazer pelo seu evento. A festa foi na cidade de Barra Mansa, se liga no que rolou. Vamos beber muito, vamos dançar muito, vamos aproveitar muito como se não tivesse amanhã, tá bom? Um beijo, muito obrigada gente, muito obrigada. Música 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 Vê se ele passar, não olha, nem mexe Sabe quem tá passando? Ele não anda, ele desfila Ele é top, capa de revista É o mais, mas ele arrasando no que tira Foto no espelho pra postar Cadê o gritinho pra esse casal maravilhoso? Vamos lá ver Oito, segundo, sexta, esforro na escola Eu salto o pipi, jogo o bó E dança e potranta, dança e promoção Eu sou o Matheus da nova geração E dança e potranta, dança e promoção É a linha da nova geração Joga o papo lá em cima e dá um gritinho Bota o papo pro alto, vamos beber Pois nós vamos curtir a vida Vamos beber, casal tá cheio de dinheiro E vamos beber Mais forte, vai, 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 vai Vou botar o papo pro alto Vamos beber, nós vamos curtir a vida Vamos beber, porque eu tô cheio de dinheiro E vamos sentir o pé do shampoo, bebe Deus que morreu É um, é dois, é três, ela é na hora que você quiser Olha só É um, é dois, é três e manda Ah, meu Deus do céu Vamo usar no verão Todo tempo eu sou em meu coração Todo tempo eu sou em meu coração Eu hoje sou o Matheus Matheus, Matheus É um, é um, é um, é um, é um É um, 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 é um Transcrição e Legendas por Quintena Coelho